A gente sabe como é difícil escolher uma cidade para chamar de sua aqui na Austrália. Cada uma das cidades tem seus charmes e seus benefícios e hoje estou aqui para mostrar um pouquinho mais de Adelaide. Eu sou a Fernanda da Information Planet Adelaide e vou junto com o Jonatas, nosso estudante, mostrar para vocês tudo que a Adelaide pode oferecer. Bom, a gente está aqui com o Jonatas, nosso estudante da IP Adelaide. Ele vai contar um pouquinho da história dele e por que ele decidiu vir para Adelaide. Antes de mais nada, obrigado a Fer, obrigado a equipe da IP por estar me convidando e também por me dar todo o suporte desde o Brasil, há quase quatro anos atrás. Me ajudando nesse processo de viver esse sonho aqui na Austrália. Bom, a gente morou, eu e minha esposa morou em Brisbane por dois anos e meio e a gente decidiu vir para Adelaide em novembro de 2019. E a gente decidiu fazer essa mudança estrategicamente, principalmente por indicação de agente de migração. e a gente encontrou que, de acordo com essa indicação, ele recomendou que a gente fosse para uma regional e a gente meio que falou, tá, para onde que a gente vai? Quais as regionais que chegam mais próximas de Brisbane em questão de clima, em questão de qualidade de vida e de lifestyle? E a gente foi eliminando e acabou encontrando a Adelaide como uma das nossas opções e estamos vivendo aqui desde então muito felizes. Todo mundo fala que Adelaide é uma cidade muito bacana. Jonathan, o que você acha disso? Bom, eu acredito que a cidade de Adelaide tem um estilo de vida muito mais ligada a aspectos naturais, com praias, montanhas e também quem curte aí vinícola ou atividades mais voltadas para a natureza. Mas, em termos de uma cidade grande, quem curte fazer um passeio na cidade, fazer atividades shopping e esse tipo de coisas mais cosmopolitanas, digamos assim, eu acredito que também agrada todo tipo de público. E sobre o clima, Jonathan, todo mundo acha que Adelaide é uma cidade muito fria, que nunca faz calor. Você que já passou todas as estações do ano aqui, o que você acha do clima? É realmente muito frio? Olha, não vou medir para você, realmente quando é frio, é frio, mas no verão ou em épocas mais voltadas para o calor, realmente tem um clima mais gostoso, tem um clima equilibrado também, a gente encontra. Hoje também está muito gostoso, deve dar uns 26, 27 graus, mas quando é frio também, época do inverno, pode chegar a 4 graus e no verão tem o pico aí de 40 graus também. Quem curte o frio ou quem curte o verão vai estar bem sustentado por todas as temperaturas. Como bons brasileiros, a gente sabe que a gente brasileiro gosta de uma praia, né? O que você acha das praias daqui de Adelaide? Olha, as praias daqui são maravilhosas, eu gosto bastante, principalmente em aspectos de beleza natural aqui, não deixa nada perder com praias de outros lugares. O pôr do sol aqui é lindo, é lindíssimo. E tem uma população um pouco mais baixa e isso colabora também para quem quer mais tranquilidade. Relaxar na praia, no final de tarde. Exato. E Jonathan, me conta uma coisa, o que você acha da oferta de trabalho para imigrantes, estudantes internacionais aqui em Adelaide? Você sentiu muita dificuldade de encontrar um trabalho quando você chegou? Quais as dicas que você pode dar aí para o pessoal? Certo. Isso vai depender muito do nosso olhar para como a gente enxerga trabalho aqui. Vai depender da nossa necessidade, vai depender de como a gente faz a nossa estratégia para ir atrás de trabalho. O que eu senti, na minha opinião, na minha experiência, é que a gente vai precisar mudar um pouquinho a estratégia de como a gente olha a busca de um trabalho aqui em Adelaide, principalmente quando está recomeçando a vida aqui. O que eu senti que fez muita diferença para ir atrás de trabalho aqui foi aumentar e intensificar o network. O ciclo de amizades, o ciclo de contatos que a gente tem com agência, com pessoas que a gente... Com escola. Com escola. E essa proatividade aqui, talvez tenha que ser um pouco maior comparado com outras cidades maiores, mas isso também traz um senso de orgulho para a gente, porque faz com que a gente saia da zona de conforto e a gente vai... Meu, eu estava nesse estágio, fui para esse estágio com o meu próprio esforço, meu próprio empenho e você acaba tendo esse senso de desenvolvimento pessoal muito mais enaltecido, que é justamente, tipo, você vai ter que fazer uma carta de oferta mais intensa, mais preparada, vai ter que falar com as pessoas chaves e não qualquer um, mas sempre estar em contato com pessoas aqui faz total diferença. Então, acredito eu que se você está vindo de outra cidade ou está vindo de outro trabalho, tenha certeza de que você fez um bom trabalho onde você estava, porque isso vai contar lá na frente, isso vai fazer diferença para o próximo step, para o próximo nível que você quer chegar. Então, dificuldade tem em qualquer lugar, vai depender de nós, da nossa proatividade, vai depender também de outras estratégias e falar com as pessoas certas. E eu acredito também que a IP também está aí para ajudar e para dar o suporte que a gente precisa e sempre precisa, digamos assim. Então, Jonatas, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade, continue contando com o time da IP para tudo que você precisar aqui em Adelaide. Então, pessoal, é isso, Adelaide tem muita coisa para oferecer, restaurantes, praias, montanhas, vinícolas, festivais. Então, é uma cidade, comparada com as outras metrópoles, com custo de vida mais acessível e com certeza é uma ótima opção para ser considerada no seu intercâmbio. Conta com a gente da Information Planet, do seu planejamento e quem sabe você vem para cá morar em Adelaide também. Música Música Música